Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, galera. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, mano, e também não esqueça de me seguir no Instagram, mano, tá aqui na descrição, velho, arroba o Chapax, mano, segue nós lá, tá ligado? E bora pro vídeo, meu irmão. Caramba, mano, dá um ligue nessa paisagem aqui, tia, olha que coisa maravilhosa, mano. Tem essa piscininha aqui também, mano, só que eu nem uso essa piscina, tá ligado? Quando eu quero nadar mesmo, já dou logo um mergulho ali no lago, mano, e fico ali no lago. É que às vezes é bom a gente dar uma evitada, né, mano? É que não tem tubarão nesse lago, mas vai que algum indivíduo aí solta um tubarão aí à toa, né, mano? Porque isso daí não é água... não é água doce não, mano, é água salgada, porque ela tem um ligamento lá no mar, entendeu? O mar tá ali, aí ela passa por dentro daqueles bagulhos da montanha ali e vem pra cá. Então é que é água salgada também, né, mano? Então se jogar um tubarão, ele consegue sobreviver, mano. Olha aí, velho. Vê se eu faço um churrascão aqui futuramente, mano. Não agora, mas eu vou ver se eu faço um pra comemorar, né, mano, minha mudança e tals, né? Aí, só tem meu bagulho de roupa ali. Tudo tranquilo e calmo aqui, daquele jeito, parça. Mano, o que eu vou fazer, velho? Eu preciso buscar o Monza, mano. Lá na casa do meu pai, tá ligado? Lá no véio, mano. Porque eu tenho que terminar de mexer no Monza, né? Senão ele vai ficar desmontado lá e aí eu não vou mexer e aí já era, né, mano? Aí eu não... Se passar o tempo, eu acabo perdendo a vontade de mexer no Monza e fica paradinho. Então eu vou lá buscar ele, vou trazer ele pra cá. Pra eu poder ver se eu consegui ir atrás do motor ainda. Como vocês sabem, o motor foi um cara que comprou. Só que eu tenho que ir atrás pra ver se eu consigo achar aquele motor. E... Galera, olha só, mano. Só tem a mota aqui, tá ligado? Não tem a S10, não tem o Skyline, não tem a XT. Por quê? Esses veículos estão na casa antiga ainda, né, mano? Eu já vendi a casa lá pro cara lá da imobiliária. Só que... Imobiliária? O que chama? Agora não sei. O nome do bagulho lá que vende casa. Eu já vendi a casa pra ele, só que ele me deu um prajo mês ainda pra eu poder tirar das minhas coisas. Então, os veículos estão lá. Eu vou ver se eu alugo uma cegonha, tá ligado? Poder colocar todos os veículos em cima da cegonha e trazer pra cá, né, mano? Só que não vou fazer isso hoje. Hoje eu vou só buscar o Monza, mano. Deixa eu dar um salve no meu coroa aqui, velho. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tá chamando, hein? Alô? Ô, velho. Firmeza? Aí, rapaz. Chapax? Não conheço, não. Ai, puta que eu... Já tá começando a desligar na cara dos outros de novo, hein, mano? Cadê? Cadê? Aí, ó. Te chamando. Alô? Ô, velho. Tá tirando, rapaz. Se desligar na minha cara é viado, hein? Puta, é viado mesmo, hein, mano? Cadê? 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 Aí, ó. Tá chamando. Alô? Ó, tá sacanagem comigo, hein, meu irmão? Quem é, rapaz? Fala lá, velho. Vai tomar pau do Monzão, essa Filder véia. Ih, rapaz. É eu, meu irmão. É eu, rapaz. É tu, é? É lógico, velho. Ih, rapaz, tá vivo, é? Tô, uai. Me mudei aqui pro interior, pô. Falei pra você que eu ia me mudar. Que isso, mas é muito longe, rapaz. Ah, não é muito longe, não. Dá uns 200km de distância só, né? Tá fugindo da polícia, hein? Não, eu vim aqui pra me dar uma calmada, tá ligado? Pra poder... Nossa, você vê o local que eu tô aqui, perto do lago, velho. Nossa, e que, mano? Você vai... Na moral, vamos fazer o seguinte, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aí na sua casa que eu preciso pegar o monzo, ó. Já prepara o monzo aí, já coloca em cima do guincho. Você tem algum guincho aí? Mas não tá aqui em casa, não, rapaz. Tá lá na oficina. Não é? Na sua oficina. Você entendeu, pô? É, rapaz. Você tá com o guincho lá na sua oficina? Tô, né? Então, prepara lá certinho. Já desce pra sua oficina, coloca o monzo em cima do guincho. Que eu vou... É que eu vou demorar um pouquinho pra eu chegar aí, né? Porque é bem longe, né? Aí na hora que eu chegar aí, mano, a gente vai vir aqui pro interior e você vai conhecer minha casa, mano. Ah, tá. Aí eu vou ter que fazer tudo sozinho, né? Pegar o carro que não tem roda, botar no guincho. É, tá certo, né? Vai explorando o velho, né? Pede pro seu cachorro aí, caralho, que te ajuda, pô. Ah, é o João. Verdade. Entendeu? Tá. Ó, me dá mais ou menos uma hora e meia eu chego aí, viu, mano? É rapidão. Caso de mil ainda. Tá bom. É que o João foi ali no hambúrguer aqui comprar um hambúrguer pra gente, mas já tá voltando. Ah, beleza, então. Demorou. É nóis, hein? Falou. Falou. É, mano, vamos lá buscar o monzeiro. Aquele monzeiro ali vai ficar a chave do bagulho, hein, malandro? Esse é meu zona braba. Cara, eu tô gostando demais de morar aqui, mano. O problema, mano, é que tem alguns bichos, né? Como vocês vêm aí. Geralmente parece uns tigres e tals. E também, mano, sei lá, mano. Aqui é meio afastado de todo mundo, tá ligado? Deixa eu ver se vem vindo algum carro aqui, né? É, vambora. Mas acho que eu vou virar aqui pra... Vou aqui pra direita que eu pego a pista ali da frente, mano. Olha como bichinho estica, ó. Maluco, malandro. Tem muita força pra uma motinha dessa, velho. Olha os caras de triciclo aí. Quadriciclo ainda, mano. Triciclo é três rodas. Ele já é quadriciclo na parada. Ó, 190. E o bagulho vai subindo, hein? 200. Travou 200 ali, mas ele tá subindo o giro ainda, mano. Opa, chama no frego aqui. Aquilo é forte, porra. Vamos esticar de novo aqui. É retão, mano. Falando que o bagulho é retão aqui, velho. Só tem que tomar cuidado pra esses caras não entrar na frente, tá ligado? Com esses caras aí, mano. É tudo burro, velho. Não dá seta, já sai imbicano. E é um perigo, tá ligado, mano? Vou subir pra cá, ó. Aí. Caralho, o curvão que a Zemil faz é monstro, hein, velho. Tá maluco, parça. Quanto tempo eu não dou um toque de terror nela, mano? Você leva igual louco assim. Se não vai pegar uma reta aqui, eu vou chamar no grau, mano. Ver se ela aguenta, tá ligado? Caramba, velho. Depois de uma hora e dez, já consegui chegar aqui na cidade, hein, mano. Tá louco. Uma hora e dez, parça. Agora tem que descer lá na casa do velho. Vou demorar mais ou menos uns quinze minutos agora, porque a casa do velho é lá... Casa não, né? A oficina do velho é lá do outro lado, mano. Lá perto da praia. Então, mesmo assim, já um pouquinho mais longe. Opa. Tomar cuidado aqui. Aí, malandrade. Deixa eu ver se o semáforo tá aberto ou fechado aqui. Ó, tá aberto. Nossa, quanto tempo que eu não pego esse semáforo aqui aberto, mano? Você é louco, parça. Aí, ó. O ruim da cidade é isso, ó. O negócio é que a gente só pega um monte de semáforo. Lá no interior eu não pego isso aí, não, velho. Opa, calma. A bichinha não empina, não. Lá no interior nem tem semáforo, na verdade, né? Já começa por aí. Ó, se pá, eu vou passar de frente e não diria a minha oficina, hein, mano? Vamos ver como que ela tá. Se a oficina tá aí. Se os caras desmontou. Vamos ver o que os caras fez, hein. Aí, rapaz. Os caras desmontaram tudo, ó. Não tem mais oficina aí, não. Não tem nem o lava-jato. Já já eles começam as obras do shopping aí que eles não querem abrir, mano. Eita, porra. Vamos fiói aqui, ó. Por que você não vira aqui nessa faixa, vacilão? Tá virando com uma carreta nessa bodega, velho, aí, mano? Sacanagem, velho. Nunca vim fazer uma curva gigante desse jeito aí com a porra de um carro, mano. Bom, deixa eu lembrar. O velho a gente tem que cortar aqui pra direita. E descer. Não, pera, 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 pera aí. Deixa eu ver se eu tô fazendo coisa certa, né, mano? Pera aí, deixa eu descer aqui. Vou cortar. Ah, acho que vai dar certo, sim. É que eu esqueço, mano, onde fica mais ou menos a casa do coro. Aqui, ó. Aí a gente vira pra cá. Acho que vai dar certinho, ó. Aí, ó. E vira a direita ali na frente, ó. Perto do posto. Aí, ó. Chega na casa do coro, a mala. Casa não, a oficina dele, né? Ó, ó lá, ó lá. Aí colocou o monstro em cima do bagulho, assim. Aí sim, mano. Deixa eu parar aqui na sombrinha, né, pra não queimar o banco da Z1000. E aí, velho? Não faz carro, velho, só dá pra... Não, tá fechado, amiga. Tá fechado aqui, rapaz. É, eu tirei esse bagulho da orelha aí, pô. Eita! Esse negócio na orelha aí, ó. Tampando tudo, cara. Não... Ah, proteção, né, rapaz? E aí, como você tá, fi? Ah, tô de boa, rapaz. E você? Como é que tá as coisas lá? É, correria da mudança, né, velho? Mas tá de boa também. Ah, lá no interior é mais tranquilo, né? É, mais tranquilo. Só que é meio ruim também, né? Que não tem quase ninguém naquela porra lá. Aí, vira... Boa, se você tem noção, eu tava ontem... Ontem, não. Ah, não lembro o dia. Eu tava lá na minha casa, repetindo, tem um leopardo lá, tá ligado? Ih, rapaz. E o cachorro comeram? Não, não. O cachorro tá lá na outra casinha ainda, velho. Tem que ver se eu vou levar ele pra lá ou não. Ah, entendi, rapaz. O João foi lavar minha roupa. Como assim, velho? Ué, meu cachorro é sinistra, rapaz. Tem que ver. Ele fez a minha contabilidade do imposto de renda. Fez tudo, né? Caralho, mas esse cachorro aí... Tu achou que isso daí é alienígena, viu, mano? Nada. Cachorro não, pô. Cachorro foi treinado. Mas e aí? Esse carro lixo aí vai tirar? Não, lixo nada, filho. Tá só estovando aí, né? Isso daí vai voltar pesado e você vai tomar um pau ainda, filho. Fica ligeiro, né? Voltar pesado. Não é porque eu tô lá no interior que você não vai tomar um pau. Vai tomar um pau sim, filho. Não vou nem te falar, rapaz, o projeto que eu tenho aí. Projeto de merda aí na guia. Daqui é bit... Bom, era biturbo. Isso daí eu tenho que achar o motor dele, né? É, agora é nada turbo, né? Que eu tenho nem motor. Se eu não achar... Ó, vou falar. Se eu não achar o motor dele, vou colocar o motor de Mustang aí, filho. Rapaz, tem um... Vê cá, rapaz. Lá atrás, rapaz. Tem uma geladeira. Pega o motor dela e põe ali, rapaz. Você quer tomar agora ou depois? É o quê? Você quer tomar agora ou depois? Olha, rapaz, me respeita, hein? Ai, vida tatuagem, não. Tá vendo o meu braço aqui, rapaz? Tô vendo um monte de tatuagem aí, velho. Não, essa outra que é a bandeira dos Estados Unidos aqui, ó. Aquilo cantinho aqui. Ah, tô vendo, ó. É. Mas você nem mora nos Estados Unidos, velho. Ah, mas eu tenho um sonho de onde ir pra lá, né? Ih, você já tá com 90 anos, velho. Quando você for pensar em ir pra lá, já morreu. Vou virar presidente dos Estados Unidos. Caralho, deu ruim, velho. Aí, aí, fudeu. Aí você vai querer eliminar todos os carros que dá pau no seu, né? Aí você não vai ter mais Monza. É o quê? Hã? Nada. E aí, vambora então, velho. Nossa, Monza, nem lembrava que ele tá tão zoado assim, velho. Vai levar o caminhão? Ai, não tem motor. Ai, cara, quase caí aqui, velho. Não, eu vou com a moto, velho. Ah, rapaz, bota a moto aí em cima do reboque, rapaz. Você quer que coloque a moto aqui? Você tá de sacanagem, mano. É, vai e vai no caminhão, né? Deixa eu ver. É, tem espaço aqui. Vamos fazer isso mesmo. Pera aí. Vou pegar a moto ali, pera aí. Vamos fazer isso, né, mano? Aí vai os dois ali dentro do caminhão conversando de boa. Aí, calma aí. Ó, velho, você vai ter que descer a prancha de novo, viu, mano? Eita, porra. É. Vamos lá. Olha lá, desce aquela prancha lá pra poder colocar a moto lá em cima. Você vai descer aí, né, mano? Deixa eu dar uma resinha que a prancha vai ter aqui embaixo. Aí, mano. Agora sim, velho, ó. Prendeu direito aí. Prendi aqui, velho. Tá naquele pique agora. Não vai sair daqui mais nem fodendo. Ó, pra balançar que não sai, mano. Ah, então tá. Vou aqui, velho. Um, dois, três e... Ai. Rapaz. Vambora, então, mano? Bora. Vambora que tem chão, hein, velho. De moto é uma hora e dez. De caminhão, então, deve ser uma hora e quarenta e cinquenta. Se bobear. É, uma hora e cinco. Você é louco? Cinco horas? Eu tô fodido, velho. Caralho, esse caminhão aqui tem um GPS gigante, hein, velho? Que porra é essa, velho? É, porque é tecnológico, né? Da hora, hein, mano? Da hora. E esse volantinho que você colocou meio retangular, mano? É diferenciado, né? Tá brabo, hein? Vamos lá te fazer aquilo aqui, né? Aí, calma. Tá calma. Pagar, hein? Olha pelo retrovisor. Não olha pra trás, velho. Não, tô olhando. Tô olhando aqui no retrô. Pera aí, pera aí. Aí, mano, András. Aí, agora sim. Ó, isso aí veio. A casinha é da hora, velho. Ela é dois andares, tá ligado? Nenhum problema é que ela é toda de vidro, né, mano? Então, qualquer coisinha pode dar pior. Vai quebrar a terra. E aí, passeata da Volvo aí, é? É Volvo? Acho que é Volvo isso daí. Olha aí, mano, velho. Olha, né? É passeato só dois caminhões, velho. Tá maluco? É, passou de um já é dois, né? Ah, não. Tem mais outro vindo ali, ó. Ali é passeato também, mano. Tem outro vindo ali. Tem um atrasado, tá ligado? Vindo ali. Ih, mas será que vai ter greve? Os caminhoneiros vão travar a estrada, hein? Não, Deus me... Ixi, mais outro caminhão descendo, velho. Tô falando, mano. Tá maluco? Se tiver greve aí, eu tô fudido, mano. E minhas coisas aí? Como que faz? Como que eu vou voltar aqui pra cidade? Olha mais um aí. Ah, vai que a gente tá indo lá pro porto, né? Ah, isso vai assim, hein? Olha, vai ficar chovendo caminhão, hein? Já passou o quê? Um sim, caminhão, se bobear? Olha o outro lá. Nossa, e tudo da mesma marca. Tudo Volvo, mano. A não ser que seja um lançamento, né? Você tá querendo mostrar que tem lançamento novo na parada? Não sei, mano. Não sei não, hein? Olha aí. Eita, bonitão, hein? Bacana a cor daquele ali, hein, velho. Na moral. Não quer dizer que a casa lá é cheia de vidro? Cheia de vidro, mano. Só tem que tomar o cuidado pra não quebrar os vidros, hein? Ah, pode deixar. Quebrar vidro é sete anos de azar, né? Não, é espelho que é sete anos, né? Ah, vidro é dois e meio, então. Deve ser mais dois e meio, eu acho, se bobear. Não é muita coisa, não. Aí, mano. Entendi. Vambora, hein? Vamos descer lá pro interior, mano. Vambora. Aí, velho. Tá vendo ali onde tem um monte de árvore? Ih, caralho. Acorda aí, rapá. Ai. Tá maluco, meu irmão? É. É. Tá vendo ali onde tem um monte de árvore, ó? É. Então é ali, ó. Que isso, velho. Tá morando na floresta agora? Virou o tazã. É porque os caras plantam um monte de árvore aí, tá ligado, velho? Só que depois eles vão cortar tudo, porque aí eles fazem aquela... Eles plantam as árvores, cortam pra fazer papel, depois plantam de novo, né? Aí crescem, eles cortam mais uma vez. E fica nisso. Que isso, velho. Aí deve ser um mofo, não bate sol, não, né? Ah, é gelado, tá ligado, mano? É gelado aí. Sim. Não fica muito quente, não. Então vai viver de quê agora, hein, Viro? Vai ficar caçando? Então, como eu tô com... Eu comprei essa casa aí, que é meio milhão. Só que é o seguinte, se eu achar uma casa melhor, lógico que eu vou vender essa daí, né, mano? E aí eu comprei... Eu comprei não, vou comprar um carro ainda, né? Que eu testei aquele Mustang, lembra que a gente foi? É. Aí eu testei um Corvette. E agora eu tô na dúvida entre Mustang e Corvette, mano, de pegar. E aí depois eu vou ver o que eu faço, mano. Eu abro algum outro esquema aí. Eu não compro um posto de gasolina. Ah, não sei se compensa, viu, mano? Vamos ver. Vamos ali, ó, vendendo ali, ó. Ah, mas aquele ali atrás, pixi... É. Aquele ali atrás ainda não, mano. Aquele ali não presta, não passa ninguém para ali, tá ligado? Pra poder apastecer. Sério, é? Ih, rapaz, você é que vai entrar aqui, mano? Vai, vai. Vai virar pescador, então. Peraí, peraí, peraí. Não, virar pescador não, velho. Eu tava pensando em abrir uma oficina aqui no interior, mano. Ah. Não sei ainda, vamos ver o que eu faço. Eu ainda tenho os lucros lá da oficina de moto, né? É. Você acha que eu não... É o quê? ...da a oficina de moto lá da cidade, né, malandragem? Que lucro de quê? Da oficina de moto. Não tô te ouvindo, não. Ah, não tá ouvindo, né? Vamos tirar os carros daqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu vir aqui na frente, velho. Ó, velho, você vai ter que me ajudar, viu, mano? Porque lá tá pesado os bagunhos, velho. Eita, vambora. Eu acho que o certo seria ter colocado de ré, mano. Eu acho. Você não acha? É, o negócio é ter colocado de ré pra botar ali já dentro da garagem, ali, né? É, mas vai dar um jeito depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Aê, mas agora sim, velho. Vamos usar um lá dentro, naquele pique. Deu trabalho, hein? Deu trabalho pra caralho, velho. Um monte de lixo aí, velho. Vai que tu tem uma capa de carro, se tu nem... Não, mas é que o cara... Quando comprou a casa, o cara falou que daqui é só um modelo, tá ligado? Não tem nada ali dentro. É só um modelo da capa mesmo. Que é pra chamar... Que o ex-dono dessa casa aqui, ele tinha isso aí pra chamar atenção pros carros. Falar, caralho, deve ter um carro brabo ali escondido. Pra enganar a trouxa, né? Não tem nada ali, tá ligado? Mas, né, pra enganar a trouxa, esse cara faz isso mesmo. Aí agora tem um ferro velho aí também. Ferro velho aqui, tá tirando, rapaz. Respeito, Brau. E aí, vai mostrar a casa, não? Vamos lá. Eu vou ver se eu vou atrás do motor de Simons aí ainda essa semana, velho. Pra tentar deixar de top. Cabeça aí, rapaz. Tá a cabeça aqui, negócio do... É, eu tô vendo aí, ó. Cuidado com você aí, fi. Vai. Chega aí, velho, aí, ó. Aqui é a salinha de leves, ó. Tá vendo? Vai lá roubar uma loja de roupa, hein? Roubar ela, você não viu nada aqui, ó. De roupa pendurada. É lá em cima, velho. Tem que te mostrar lá em cima depois. Ó, o barril do Chaves. Esse aí é o do Chaves mesmo, é a relíquia. Caralho, é. Um monte de bebida ali, ó, pra curtir também. Você tá se entregando pras drogas, né, rapaz? Você é louco? Tá triste, rapaz. Se acabando na bebida. O que tá acontecendo com você? Não, você era do ex-dono, velho. O cara deixou aí. Eu falei, beleza, deixa aí, mano. Nem vou usar. É. Tá ligado? Você acha que eu vou ficar bebendo igual louco, fi? Eu sou trabalhador, rapaz. Tô sabendo. Aqui fora, ó. Chega aí, rapaz. Aqui tem uma piscina, ó. E olha o lago ali, ó. Eita, rapaz. Tá vendo? Lá fora é o lago, ó. Tá vendo? É que essa água é meio suja, né? É, aqui é água do... Como eu falei, é água com sal, né? É o que você quer falar. Água salgada, uma coisa assim. E é do lago também, né, velho? Lago você tá ligado como que é, né, mano? Negumi já caga aí dentro. Aqui nós temos uma hidromassagem, tá vendo ali, ó? É. Uma hidro. Sobe aqui, ó. Chega aí. Você vê o negócio aqui em cima. Já tem um... Ô, seu Zé. Foi mesmo, mano? Eita. Que porra foi essa, velho? Ué, que esses caras aí, né? Não, o seu Zé, mano. Ele tá... Eu contratei ele pra cortar grama. Ele trouxe o parceiro dele ali, ó. Que é o seu Jão. Seu Jé e seu João. É, isso daí mesmo. Rapaz, tem uma mesa de cenoura aqui. É, aqui, ó. Ping Pong aqui, ó. Olha o PC aí, ó. Olha o tamanho do PC agora, malandro. Que isso, velho. Três monitor, mas tá boizão, hein? Vagavira, né? Tá recebendo bem, né, velho? É. Aqui, ó. O tamanho da televisão aqui na sala, ó. Tranquila. Falta só o Xbox ali, hein? Uma paisagem aqui do lado de fora. Que bacana, ó. Ah, não. Mas aí ele tem um Playstation, velho. Playstation 4. Playstation 4 é ruim demais. Não, Playstation 4 é bom, mano. Aqui, ó. Chega aqui. Você falou de roupa, né, mano? Olha aqui. Aqui é a minha cama, né? Dá uma entradinha aqui, ó. Pra você ver aqui, ó. Tá meio bagunçado, né? É, eu acordei e nem arrumei. Olha aqui. O que isso aqui, rapaz? O quê? Ah, não, não. Isso daí é um vaso. Só falta pôr a flor, tá ligado? Ah, entendi. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Meu guarda-roupa aí, ó. Que isso, rapaz? Mas tu só usa uma roupa. Por que tem esse monte de roupa se tu só usa uma? Ah, é pra quando eu for sair, né, velho? Olha. Tá ligado, né? Aqui fora, como que é aqui, ó. Aqui é da hora, mano. Essa casa aqui é bacana. Pular aqui cai na água, é? Não, não. Não, se pular aqui sim. Agora se pular ali, isso cai na piscina. Aqui cai na água. Olha, rapaz. É outro nível essa casa aqui, fi. É, legal, né? Dá pra soltar uma pipa. Tá ligado. Fazer um bagulho da hora aqui, mano. É. Tá com fome, mano? Quer fazer algum bagulho pra comer aí? Ah, tô com fome, né? Vai pôr três horas dentro de um caminhão viajando, né? Mano, então vamos lá comer algum bagulho, velho. Então, galera, é isso aí, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. Quem participou desse vídeo aqui foi o Alan Persic, mano. Fortalece ele lá, tá ligado? 500 mil, mano. 500 mil. É isso aí, galera. Vai lá no canal desse, se inscreve, mano. Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Mano, tá quase. Então vai lá, tamo junto. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou! Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Tenta bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Obrigado.